Meu nome é Rodrigo Mondego, sou advogado ativista e hoje estou coordenador do Setorial Nacional de Direitos Humanos do PT. Eu boto na Dilma porque a possibilidade é de continuar avançando e mudando mais do que tem as pautas de direitos humanos do nosso país. Nos últimos 12 anos, a gente nunca avançou tanto nas temáticas. Os ministros da STH que a gente esteve, Maria do Rosário, Paulo Vanucchi, Mário Miranda e agora Ideli Salvat, são figuras que simbolizaram a luta por direitos humanos através do governo federal, do governo Lula e agora do governo Dilma. Então hoje a gente tem a possibilidade de poder avançar mais na temática de direitos humanos no nosso país. E eu acho que nenhum outro candidato nesse momento tem um compromisso tão forte com a pauta de direitos humanos quanto o Partido dos Trabalhadores e a sua candidata Dilma Rousseff.